Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje é a segunda parte do Beauty Fair. Para quem perdeu, eu vou explicar que eu estou dividindo esses vídeos, tá? Porque assim eu consigo mostrar as coisas melhores para vocês, eu consigo explicar melhor as novidades, então acho que fica mais fácil. Então eu já fiz falando sobre o primeiro dia, se você não viu o vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards, tá? Qualquer coisa rola aí no envio dos recentes que deve estar aqui. E vamos começar. Bom, no segundo dia eu consegui visitar cinco estandes também, tá gente? É o que eu senti na feira desse ano, muito blog, gente, muito blog mesmo, horas e horas de fila para conseguir visitar um estande, sabe? Bem concorrido. Bom, então vamos começar pela gota dourada. A gota dourada está com o lançamento da linha de coco. Eu recebi shampoo e condicionador, também tem a máscara e tem creme para pentear. Coco e mandioca. Então eu acho que eu vou gostar, né gente? Se tem coco, já é uma coisa aí para a gente gostar. Então foram esses recebidos da gota dourada. Eu passei, gente, na Hidrabel. A Hidrabel foi um estande rápido até de visitar, não tinha fila. O estande estava bem legal, bem bonito. E aí veio uma ampola de caviar, madeira de karité e querariz. É para cabelos ultra danificados, pós-coloração, pós-química. Dá uma reparação, revitalização, brilho intenso e proteção da cor. Eu achei uma imagem bem bonita, ó. É um roxo metálico, ela é meio preta assim. Achei bem legal. Gente, eu passei na Hairfly. A Hairfly é uma empresa nova aqui em São Paulo, tá? Eles estão ali no centro-oeste, mais no norte, nordeste. Agora eles estão vindo aqui para o sul. E aí eu recebi essa cauterização aqui, ó, para cachos. Eu achei bem legal. Ela tem cinco passos aqui dentro, tá? Vem cinco produtos. Vem shampoo, vem uma carga de proteína, um bálsamo lacrador, uma selagem a frio. E um modelador de cachos. Então vem cinco produtinhos aqui dentro. Eu achei bem legal. Pelo que eu recebi de explicação lá no estante, essa aqui é a primeira cauterização a frio. Normalmente quando a gente faz aquela cauterização, é uma carga que você dá de aminoácido nos cabelos, né? E para ativar eles, você precisa secar o cabelo e pranchar. E esse daqui você não precisa. Então para quem é cacheado e não quer passar por esse processo, né? Porque você acaba mesmo tirando um pouco da definição do cacho. Aí tem esse produtinho aqui, ó, Hairfly. Depois eu visitei o estande da Salon Line. A Salon Line estava com várias blogueiras lá, cacheadas, lindas, maravilhosas. O estande também estava muito legal, muito confortável. A Salon Line sempre tem espaço para a gente sentar, sempre tem alguma coisa para a gente beber. Muito legal. É muito legal a preocupação que eles têm com a gente, sabe? Porque a gente fala assim, mas parece que não... Não é... As pessoas não conseguem ter noção do quanto a feira é cansativa. São quatro dias que você fica andando e que você fica em pé o tempo todo. Quais são os lançamentos da Salon Line, gente? Tem essa linha aqui, ó, que eu recebi a máscara. Que é a Maria Naturizer, que é uma linha vegana da Salon Line, né? É super legal eles atenderem essa linha de vegana, que não testa animais, são produtos naturais. A máscara é muito cheirosa, gente. Além do que, ó, ó, o negócio é bem consistente e ela é totalmente vegana. Outro lançamento da Salon Line também é a máscara para as loiras. Essa daqui é a Prata, cabelos doidos naturais ou descolorido, com goji berry mix de aminoácidos e óleo de argã. Essa aqui é a matização certa. Será que é? Ó, também é uma máscara bem consistente, ó. E ela é meio roxa, assim. O que mais temos? Temos um SOS Cachos de Rícino e Queratina. Ele é um ativador de cachos 5 em 1. Ele é de hidratação, nutrição, reconstrução, tá? Então é esse produtinho aqui. Temos também da linha Tô de Cacho um gel de babosa. Ele é tratamento para divá e ele é para todas as curvaturas de caixa. Esse aqui. E outro lançamento da Salon Line que eu esqueci de falar é a linha MEN. Então agora tem shampoo e condicionador para os homens também. Nessa embalagem pretinha aqui e verde. E esse é o creme de pentear, tá? Liberado e para todas as curvaturas também. Essa linha é o Tô de Black. É para cabelo anulado, cachinhado, crespo, crespíssimo. Sem sulfato, petrolato, parafina, óleo mineral. Ele é de limão e com baixa oleosidade. Ele é de gengibre para fortalecimento e auxilia no controle da queda. E tem depantenol, né, gente? Que é hidratação. Então é um produtinho para os homens completos. Completo. Ah, outro lançamento da Salon Line, gente. A Salon Line arrasa. Se não tem uma delas, esqueci. Vieram cheio de lançamento. E isso aqui, ó. É um óleo corporal para pele. Agora tem uma linha de óleo corporal para pele. Se eu não me engano, são quatro anos, tá? Esse é o de amêndoa, colágeno e elastina para pele seca. Recebi também dois sachês. São sachês até que grandes, assim, pelo que a gente é acostumado. Esse daqui é de 30 gramas. Que são das máscaras do Podendum. Que são loucas por hidratação. Aí, ó, tem aqui para as lisas, anisadas e relaxadas, ó. É essa aqui. Com óleo de abacate e blend de vitaminas. Esse daqui é para extremamente ressecados. Que é o nível 3. Ah, olha que legal. Tô entendendo agora aqui, ó. Tá vendo aqui? É o nível 3. E aqui explica o que que é o nível da máscara. Achei bem legal isso agora que eu tô vendo agora. Então, esse é o 3. Que é extremamente ressecada. O 2 é muito ressecado. E o 1 é um ressecado. E esse aqui, gente, é a mesma coisa. Tá, ó. O 3. É a potente. E por último, eu brilhantei o stand da Dylos. Ó, vem dessa sacolinha aqui. Já entendendo que é uma linha de cuidados, né. Porque eles dão com toda uma linha aí de cuidados. Pra demaquilar a pele. Então, vem, ó. Toalhinha demaquilante. Que ela é 3 em 1. Limpa, hidrata e suaveza. Com vitamina E, ginseng e extrato de aloe vera. Pra todos os tipos de pele. É hipologênico. Ela tem 25 lenços. Ó, vai ter um desarrume-se comigo aqui, hein. Na verdade, eu acho que vai ter dois. Aí tem a linha Tira Tudo. Esse aqui, ó. O stand da Dylos tava lindo, né, gente. A Dylos sempre trapecha no stand. A gente entrava, tinha espaço pra tirar foto. Aí você ia pra uma outra sala. Que você entrava num banheiro. Tinha uma banheira com bolinhas. Tava bem legal, bem temático mesmo o stand deles. Então, sempre assim. Esse daqui, gente, é um sabonete mousse de limpeza. Espuma cremosa. Ela é revitalizante, antioxidante, demaquilante, hidratante. Tem tudo aqui, ó. Achei bem legal. E aí vem os batons. Nessa pegada aí que eu falei no outro vídeo. Vou ter que falar de novo nesse, né. Vai que você não assistiu outro vídeo. Que é a tendência de maquiagem, né. Que é uma pele mais clean. E uma boca com efeito molhado, né. Com gloss. E aí, eu acho que como não pegou muito falar que o gloss tava de volta. Porque a gente prefere uma coisa que seca na boca. Que não transfere, tá. E aí, eles mudaram pro efeito vinil. Mas, na minha opinião, gente. Sinceramente, falando aqui com vocês, né. Eu não posso pensar uma coisa e falar outra. Na minha opinião, é efeito vinil. E eu tô aqui enrolando vocês. Porque eu tô tentando abrir esse saquinho. Mas é isso que eu tinha pra falar. E aí, vem umas cores bem diferentes. Ó, um vinho e um preto. Eu não abri ainda. Agora, eu não vou enrolar vocês pra abrir, não, tá. Eu vou cortar o vídeo mesmo. Vou abrir, vou fazer swatch. Aí, eu vou. Gente, fala pra agitar antes de usar. Diz que é o efeito maquiado. Eu espero. Película luminosa. É, mas eu arranquei sim. A roxa é a 08. E a preta é a 06. Se eu não me engano. Por que, Dylos? Por que vocês não colocaram a cor na embalagem? Tem que pôr na embalagem. Nossa, gente. É muito pá. Olha isso aqui, ó. É o roxo. É o efeito maquiado. Agora, não me pergunte o nome, porque eu arranquei a embalagem e já foi. Uma é a 06, outra é a 08. Ele tem... Ah, que legal. O preto não tem cor. Porque você pega o seu batom e aí você consegue dar o efeito maquiado dele. Tá vendo, ó? Ele é em color, só com o dílho. Aí você quer passar um batom mate, você passa, passa esse aqui em cima. Dá o efeito maquiado. Legal, né? Vamos ver se seca. Ai, gente. Esse vinil já tá secando e já tá perdendo brilho. Eu acho que é pra usar em conjunto. Passa ele e depois passa o transparente por cima pra dar o efeito maquiado. Já acabou, gente. Mostrei. Hum, tem um cheirinho gostoso. Então, eu mostrei todos os recebidos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ainda vai sair, tá? A parte 3 e a parte 4. Se já sei, eu vou tentar lembrar de colocar aqui nos cards e também aqui na descrição, tá? A gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau! Tchau!